A roda do ônibus gira, gira A roda do ônibus gira, gira A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Bela cidade A buzina do ônibus faz pi, pi, pi Pi, 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 pi A buzina do ônibus faz pi, pi, pi Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade E aí